Zerou Afeto é uma música que fala, que conta a história de, na verdade, de vários casais e vários relacionamentos, né? Que vivem juntos e ao mesmo tempo longe. Muitas das vezes a gente vê, né? Que pessoas vivem de aparência, que estão de corpo presente, porém... A cabeça, o coração, tá vivendo outra atmosfera. É uma letra minha, do Léo Carioca. Ele assina como Léo Carioca, mas é Beludo, meu irmão, meu amigo de longas datas. A gente sempre que pode tenta se encontrar pra escrever, mas nem sempre sai música, né? Porque o Beludo é muito crítico musicalmente, muito letrista. É outro cara talentosíssimo. Então, assim, vocês já perceberam que eu vou me encostando pra absorver o melhor dos meus amigos. Eu espero que eu leve também alguma coisa de bom pra eles. Mas essa música, como eu já falei do projeto Gamadinho Pra Ficar, é uma música que remete tudo isso, né? Como vocês estão vendo, são amigos, são pessoas próximas que estão fazendo parte, que sempre fizeram parte da minha vida e que estão fazendo parte desse projeto. Agora, muito ativos, né? Com letras e músicas. E é isso. Tão juntos hoje Pra ser sincero Entre nós dois Zerou o afeto A gente acostumou Vivendo por viver Perdendo os detalhes E sem perceber Passamos os limites E acabou o respeito Me dá muita saudade Quando era assim Eu junto de você Você grudado em mim A falta de carinho Decretou o nosso fim Não dá mais pra conviver Só por obrigação Sei que o plano Era nunca separar Mas as crises Apagaram a nossa relação E o pra sempre A gente vai ter que adiar Não dá mais pra conviver Só por obrigação Sei que o plano Era nunca separar Mas as crises Apagaram a nossa relação E o pra sempre A gente vai ter que adiar